Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem de Zaya Bradley, o segundo Capitão América, que aparece na série Falcão e o Soldado Invernal. O segundo Capitão América surgiu na revista Truth, Red, White and Black, número 1, onde seria contada sua história de origem e expandido ao longo de toda essa minissérie até o número 7. A história de Zaya começa na década de 40, tempo que os americanos viviam uma sociedade extremamente racista e preconceituosa. Ainda que sofrendo racismo, Zaya nunca deixou de se impor, não importando contra quem lutaria para ser visto como um verdadeiro cidadão americano. Suas atitudes deixavam sua esposa Faith Bradley imensamente apaixonada por ver o quão forte seu marido realmente era. Mas a vida de Zaya mudaria de ponta cabeça quando os japoneses atacassem a base de Pearl Harbor, fazendo com que os norte-americanos entrassem de cabeça ao lado dos aliados no conflito da Segunda Guerra Mundial. Buscando honrar o seu país, Zaya é movido pelo patriotismo e em 1942 se alista no exército americano, deixando em sua casa a sua esposa Faith, que estava grávida. O problema foi que o batalhão para o qual o nosso personagem foi alocado realizava procedimentos para buscar recriar a fórmula do super soldado, que transformou o Steve Rogers no Capitão América e assim gerar um batalhão de super soldados. O problema era que o lugar era controlado por generais extremamente racistas, que ao descobrirem que o experimento tinha mais de 99% de chances de matar ou deformar as rascobaias, decidiram realizar o experimento apenas com soldados negros à força. Quase 300 soldados participaram ao todo do experimento, onde quase todos os soldados acabaram sofrendo efeitos colaterais, e a grande maioria acabou falecendo. Todos sofreram efeitos, com exceção de Zaya Bradley. A experiência com Zaya foi um sucesso, e com isso ele foi designado para liderar uma equipe de sobreviventes danificados, um verdadeiro esquadrão de super soldados. Juntos, a equipe inventou diferentes soldados nazistas na floresta da Alemanha, e com muita luta e dezenas de baixa, finalmente conseguiram deter as forças do eixo. Ao retornar aos Estados Unidos, os generais da operação pediram desculpa ao nosso personagem, por toda a dor e sofrimento causado, dizendo ainda que sabem que na sua visão, eles não eram muito diferentes assim dos nazistas, mas busca de alguma forma convencê-lo, ao dizer que se os Estados Unidos ganhassem, a esposa de Zaya e ele seriam felizes para sempre. Para Zaya, nada era mais importante que a sua mata, e isso mexeu com seu coração, e assim ele voltou a atuar em uma missão super secreta. Mas para isso, ele pegou emprestado um traje do Capitão América, utilizando um escudo côncavo com o desenho de uma águia, para a partir daquele momento, Zaya se transformar no primeiro Capitão América negro da história, o grande símbolo de honra, verdade e justiça que representava os Estados Unidos da América. Infiltrando-se no território inimigo sozinho na calada da noite, o novo Capitão América matou diversos soldados nazistas, até conseguir uma imensa quantidade de explosivos, e explodir todo um galpão militar. E Zaya sozinho equivalia a um batalhão inteiro. Os nazistas não tinham a menor chance contra aquele exército de um homem só. O Capitão América seguiu com seu objetivo, e entrou em outro galpão para realizar a explosão, quando se deparou com um dos horrores da guerra, os sádicos experimentos feitos com judeus por médicos nazistas. Nosso herói fica em choque ao ver que nem mesmo crianças eram poupadas, e percebendo que todos estavam mortos, o Capitão decide vengá-los, e explode toda aquela instalação. Pior do que isso, em sua fuga, Zaya acaba parando dentro de uma câmara de gás, onde vê mais dos horrores causados pelos nazistas. Inconsciente após ter aspirado gás, Zaya é levado por soldados para ser julgado por ninguém menos do que pelo supremo líder nazista, Adolf Hitler. Surpreendentemente, o líder supremacista revelou que estava imensamente surpreso com as ações de Zaya, e queria que ele se tornasse um super soldado nazista. Sendo um amante dos ideais americanos de justiça, o Capitão América decide vingar a morte de inúmeros judeus, decidindo fazer justiça com as próprias mãos, e assim derrotar os nazistas e Adolf Hitler. Entretanto, ele estava preso, e Hitler decidiu enviá-lo para ser cobaia de textos de seus sádicos médicos. Felizmente, no caminho, o comboio é interceptado por rebeldes, que acabam libertando o nosso personagem. A história de um Capitão América negro rodaria pelas ruas do mundo, e o governo adotaria uma conduta extremamente racista, decidindo condenar o nosso herói a 17 anos de prisão, devido ao simples fato de ter pego o traje do Capitão América sem permissão, ignorando todos os seus feitos militares. De qualquer forma, anos mais tarde, Isaiah foi finalmente liberado, e pôde voltar para casa e ver a sua filha. Para todos os americanos, Isaiah se tornou um grande mito, o Capitão América negro, sendo uma pessoa idolatrada tanto por grandes celebridades, quanto por outras pessoas, mas principalmente, por Muhammad Ali, Nelson Mandela, o ator Richard Pryor, Malcolm X, Martin Luther King Jr., e por fim, Michael Jackson, e muitos outros. Apenas décadas depois, Steve Rogers conhecia sobre o segundo super soldado americano, e faria questão de agradecer a Isaiah, por ter sido um verdadeiro herói de hoje, e sempre. Sendo um super soldado, o novo Capitão América possui habilidades especiais, como força e resistência sobre humanas, além de também, possui reflexos e agilidade aprimorados. O curioso, é que anos após ter atuado como herói, seu neto um dia também se transformaria em um super herói, o Patriota, o defensor da liberdade, membro fundador da equipe Jovens Vingadores, uma equipe formada por heróis adolescentes, onde o Patriota decidiu honrar o legado do seu avô, e fazer a diferença para o mundo. Com o futuro filme dos Jovens Vingadores cada vez mais perto, pode ser que o jovem que está acompanhando Isaiah Bradley, seja na realidade, o Patriota, que seria interpretado pelo ator Elijah Richardson. Aparecendo em uma mídia, Isaiah Bradley aparece no segundo episódio da série Falcão e Soldada Invernal, interpretado pelo ator Carl Lampley. Mas e você, jovem herói? Você também é um fã do Capitão América, Isaiah Bradley? E para não perder nada de Falcão e Soldada Invernal, se inscreve no herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. A gente se vê na próxima, e um ex-cataplex.